Larissa conhece de perto o que é cyberbullying. Viu uma colega de classe virar alvo de outros estudantes. Ela ficava triste, ficava falando com a gente, ela ficava falando para as pessoas da sala parar de fazer isso com ela, porque ela ficava chorando. Aí no Face os outros ficavam botando a foto dela. Agora Larissa e outros adolescentes fazem parte de um projeto da iniciativa privada e estão tendo aulas para o uso responsável da internet. Aprenderam a diferença entre brincadeira e cyberbullying. Você postar aquela mesma coisa, enchendo o saco daquela pessoa, agredindo ela virtualmente ou por meio de imagens, escrevendo o mal da pessoa, postando imagens com gracinhas escritas, aí já vira o cyberbullying. Não sei, ele mexe com os sentimentos das pessoas. Não é legal. O combate ao cyberbullying começa com a turma adolescente, para ajudar no desenvolvimento de relações saudáveis entre eles e as turmas mais novas. O perfil do adolescente de ter turma, de ter grupos, então isso acaba se intensificando, porque você tem rivalidade. E isso aumenta esse tipo de brincadeira de péssimo gosto. Esses meninos e meninas com idade entre 12 e 17 anos tornaram-se multiplicadores, repassando o que aprenderam. Na escola, diz ou fica zoando você, ele induz outras pessoas a zoarem você. Isso não é legal, é horrível. A mesma coisa na internet. O bullying pode resultar em problemas psicológicos e ter consequências extremas. Há dois anos, uma vítima de bullying fez outras vítimas. O Hélio Tomenezes entrou na escola onde estudou na infância, matou 13 alunos e deixou outras 11 crianças feridas. De acordo com o Censo Escolar do IBGE, 21% dos relatos de humilhações na escola aconteceram em sala de aula, com a presença do professor. Em março, foi aprovada uma lei que prevê que todas as escolas do estado do Rio de Janeiro tenham uma semana dedicada à abordagem do tema. Agora, o desafio é desenvolver mecanismos para lidar com agressores e agredidos e ajudar as crianças a terem boas relações umas com as outras, respeitando as diferenças. A gente tem tido um debate razoável na sociedade sobre bullying, por mais que ele não seja aprofundado, mas o tema está colocado na sociedade. E a lei, por conta disso, pode ser que ela seja um estímulo e algo que autorize ou dê tranquilidade para que alguns profissionais da educação discutam o tema dentro do espaço escolar. E a lei, por conta disso, pode ser que ela seja um estímulo o objetivo da vida.